O que é a imagem sobrevivente? 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 O que ele tentou? E o projeto final, Mnemosin, atesta-o de forma evidente. Foi antes recolocar o problema do estilo, esse problema de arranjos e eficácias formais, sempre conjugando o estudo filológico do caso singular com a abordagem antropológica das relações que tornam essas singularidades operatórias em termos históricos e culturais. Nota 98. Seria necessário um livro inteiro para avaliar com precisão o que Warburg teria podido encontrar na antropologia de sua época, um campo vasto concorrente a estudos especializados de tipo etnográfico, bem como a grandes sistemas de inspiração filosófica que se prestasse a transformar sua atitude de historiador da arte. Nota 99. Em especial, seria preciso reconstituir o considerável impacto do pensamento de Hermann Usner, cujas aulas Warburg frequentou em Bonn, em 1886 e 1887, e cujo projeto de uma morfologia das ideias havia abordado os mitos da antiguidade tal como Warburg logo viria a fazer com os afrescos do Renascimento. Ligava a investigação filológica, detalhes, especificidades, singularidades aos problemas mais fundamentais da psicologia e da antropologia. Ao estudar, por exemplo, as formas da métrica grega, ele o fazia para pensá-la como um sintoma de cultura global, buscava remanescência até na música medieval, tentava recíprocamente abordar os atos de fé em geral como formas das quais era sempre necessário, em cada caso específico, tornar-se o filólogo. Também poderíamos buscar os empréstimos que Warburg tomou da antropologia das imagens, uma antropologia muito geral, tentada por William Wendt, em uma gigantesca Volker Psicologia, nota 102, ou então seguir as pegadas das referências warburgianas a Luciano Lévi-Bru. Ao serem evocadas, a lei da participação, a sobrevivência dos mortos ou a ideia de causalidade na mentalidade primitiva, nota 103, mas o que importa esclarecer não é apenas o que Warburg deve à antropologia de sua época. Também é preciso fazer a pergunta inversa. O que a antropologia em geral e a antropologia histórica em particular devem a uma abordagem desse tipo? Por diversas razões, razões antes de tudo históricas, sem dúvida ligadas aos longos anos dos dois conflitos mundiais, nota 104, a escola francesa deu mostras de um desconhecimento especial dessa mediação, tradição alemã. Hermann Usner, que Moos, no entanto, lia com muita atenção, nota 105, permaneceu ignorado por Jean-Pierre Vernon ou Michel Détiennes, nota 106. Quanto a Warburg, ele foi negligenciado não apenas pelos historiadores da arte positivistas, como também pelos que eram receptivos ao estruturalismo, nota 107, ou até pelos melhores da escola dos análises. Assim, Jacques de Goff atribuiu generosamente a Marc Bocque a exclusividade da fundação da antropologia histórica, além disso, observando que os reis talmaturgos não comportavam mais que uma dezena de páginas, bem pouco analíticas. De um dossiê iconográfico, ele conclui que a renovação da história da arte é uma das prioridades da pesquisa histórica atual, nota 108. Relévar, atualmente, exige uma inversão da perspectiva. Sua maneira muito particular e radical de praticar a história da arte, de abri-la, teve como efeito, ao que me parece, refazer as perguntas da antropologia histórica, o que ele herdou em especial de Jacob Burkhardt e Hermann Usner. A partir do ponto de vista relativo, a eficácia simbólica das imagens. A partir do ponto de vista relativo, a eficácia simbólica das imagens. Não cabe à história da arte renovar-se com base nas novas questões formuladas pela disciplina histórica a respeito dos imaginários, nota 109. Cabe à própria disciplina histórica conhecer ou reconhecer que um dado membro do momento de sua história, o pensamento piloto, a novidade, veio de uma reflexão específica sobre os poderes da imagem. Para Varbo, de fato, a imagem constituía um fenômeno antropológico total, uma cristalização e uma condensação particularmente significativa do que era uma cultura, no momento de sua história. É isso que é preciso compreender de imediato na ideia que Varbo prezava de uma forma mitopoética da imagem, nota 110. E foi por isso que ele não vivenciou nenhuma contradição disciplinar ao orientar seus estudos para as fórmulas patéticas do Renascimento. As patosformen, esses gestos intensificados na representação pelo recurso, as fórmulas visuais da antiguidade clássica para pesquisas sobre as mímicas sociais, a coreografia, a moda no vestuário, as condutas festivas ou os códigos de cumprimentos e saudações, nota 111. Em suma, a imagem não devia ser dissociada do agir global dos membros de uma sociedade, nem do saber próprio de uma época, tampouco, é claro, do creio. Aí reside outro elemento essencial da invenção varbugiana, que foi abrir a história da arte para o continente negro, da eficácia mágica, bem como litúrgica, jurídica ou política das imagens. Cita Uma das verdadeiras tarefas da história da arte é, com efeito, fazer entrar no quadro de um estudo histórico aprofundado essas criações saídas das regiões mal esclarecidas da literatura de propaganda político-religiosa. Na verdade, essa é a única maneira de escapar em toda a sua extensão, ou de captar em toda a sua extensão, uma das questões mais importantes da pesquisa científica sobre a civilização ou as civilizações e os estilos, e de tentar oferecer-lhe uma resposta. Nota 112 O deslizamento do vocabulário é significativo. Passamos de uma história da arte para uma ciência da cultura, a qual, ao mesmo tempo, abre o campo dos objetos e encerra o enunciado dos problemas fundamentais. A ciência da cultura relata, por exemplo, que um gênero das belas artes chamado retrato surgiu no renascimento graças à vitória humanista do indivíduo e ao progresso das técnicas miméticas. Mas a história da arte de Vargo contará outra história, de acordo com o tempo bem mais complexo de um novo cruzamento, um entrelaçamento, uma sobredeterminação entre a magia antiga e pagã, remanescência do imago romano. A liturgia medieval e cristã prática dos ex-votos sob a forma de efígios e dados artísticos intelectuais próprios do Quatrocento, com isso o retrato se transfigurará aos nossos olhos, tornando-se o suporte antropológico de uma força mitopoética, da qual a história da arte vasariana se mostrará incapaz de dar conta. Nota 113 Assim, a ciência da cultura, ou ciência da arte, ardentemente desejada por Vargo nos anos da juventude, assumiu a forma de um questionamento específico sobre a imagem ou as imagens no quadro, específico, aberto a perder de vista de uma ciência da cultura, de uma história da cultura. Era necessário abrir o campo dos objetos passíveis de interpretar ou de interessar ao historiador da arte, na medida em que a obra de arte já não era vista como objeto encerrado em sua própria história, mas como um ponto de encontro dinâmico. Walter Benjamin acabaria falando em fulgurações, de instâncias históricas heterogêneas e sobredeterminadas. Em seu artigo magistral sobre o conceito warburgiano de Kulturienseinschaft, Edgar Wynne escreve que toda tentativa de desvincular a imagem, inclusive artística, de seus laços com a religião e a poesia, o culto e o drama, é como retirar-lhe seu próprio sangue. Lifted blood Nota 115 Contrariando qualquer ideia de uma história autônoma das imagens, o que não significa que se devam ignorar as especificidades fundamentais ou formais. A ciência da arte de warburg acabou, portanto, por abrir o tempo da história, ou dessa história. Ao mandar gravar em letras maiúsculas a palavra grega correspondente à memória, mnemosine, no alto da porta de sua biblioteca, warburg indicou ao visitante que ele estava entrando no território de outro tempo. Continuaremos a leitura do quarto item do primeiro capítulo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!